E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, hoje por um vídeo muito especial. Estamos à beira de completar 100 mil inscritos. E pessoal, é uma marca importante para nós, do canal Azulejista, e principalmente para os nossos inscritos, nossos seguidores. Tem muita gente que vê os vídeos, mas não é inscrito no canal, não faz parte desses 98 mil inscritos. Então se você é um desses que assiste o vídeo, mas ainda não é inscrito, clica aí em se inscrever, aciona o sininho, porque muitas dicas, como as atuais dicas que vocês estão vendo no canal, vão ser frequentes cada vez mais, muitas dicas bacanas. Pessoal, e hoje eu estou aqui por dois motivos. Um desses motivos é esse menino aqui. Esse aqui galera, é aquele carrinho roller, é aquele carrinho com rodinhas, né? Aquela joelheira que eu uso nos vídeos com rodinhas. Em parceria com a empresa que faz esse produto aqui, pessoal, nós temos uma promoção muito especial desse produto aqui para a comemoração dos nossos 100 mil inscritos. Então, nós temos cinco unidades desse produto aqui para os cinco primeiros que entrarem em contato comigo via WhatsApp, um preço nunca visto para esse produto aqui, com frete incluso. Você vai entrar em contato comigo e você já vai ser um dos cinco que vai receber esse produto aqui, pessoal, a preço de custo, com frete incluso. Então, entra em contato comigo aqui na descrição do vídeo, tem meu WhatsApp, entra em contato comigo agora, se você estiver vendo esse vídeo. Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, se tornaram uma nova matéria. E se você ainda não é um dos nossos inscritos, faça parte dessa grande comunidade aí do canal Os Legistas, se inscreve e ativa o sininho. Beleza? Fui! Fui!